Fala galera do meu canal, falando do Matheus Sonantes, estou chegando com mais um vídeo para vocês galera Hoje estou aqui no sítio do João Bernardo, veio eu, o Lu Bernardo, o 0011, o João e a esposa do João, a Juliana E galera, hoje o sol, o dia lindo, o céu lindo, natureza linda e agora vou ajudar o João a pintar aqui A tinta já está aqui já, tudo certinho, o João só vai fechar agora esse reboquinho aqui que nós fizemos aqui agora Só para fechar, olha mais que bonito os pássaros cara, natureza de Deus Lembrando, voltando, aqui está a tinta, vamos, tinta tipo vermelha e lá está laranja e está muito lindo galera Aqui eu pintei tudo, tudo aqui fui eu que pintei, até lá o finalzinho ali, pintei aqui também Mas hoje eu vou pintar essa parede aqui inteira, entendeu? E amanhã passar aqui e passar aqui e depois vai embora, depois passa a segunda mão para ficar bem bonitinho galera Mas vamos agora deixar bonitão, vou posicionar o celular aqui na pageira aqui do João E bora aí galera, bora bonitinho agora que eu creio vai pegar tudo eu fazendo aqui ó E eu vou pedir para o editor, editor, quando eu falar para você colocar uma câmera rápida aí E um som de vlog aí, você joga a parte rápida e o som de vlog, tá bom rapaziada? Então, você também ó, que chegou agora no canal, não é inscrito, se inscreve no canal agora para a busca dos 600 inscritos E eu preciso rapaziada, preciso dessa ajuda, vocês podem me ajudar, eu creio que vocês vão me ajudar Então rapaziada, vou posicionar ali o tripé ali e bora começar a pintura rapaziada Voltando aí rapaziada, agora vou começar a pintar aqui, deixa bonitinho aqui E bora, pica Eita, agora Luiz, a pintinha aqui rapaziada, editor, já 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 joga a câmera rápida e o vídeo clipe aí Bora Você que me ajuda no canal, se inscreva, ajuda o canal a crescer Também vai lá no canal do Luvenado 0011, ajuda o canal dele também galera Bora lá Bora, bora, bora Está bonitinho aqui Vou prender já o carro do açougue aqui, né? Só está melhor Vou pegar lá em cima já Mais rápido a vaziava, por causa do açougue, entendeu? Olha como está ficando bonito já Mais rápido Meu Deus do céu Muito divertido pintar, muito bom, né? Graças a Deus eu estou preguiço Eu estou preguiçoso, Cristóvão Deixar o sítio do João irmão Igual A casinha dele Por enquanto Cuidar, né, galera? Ajudar Mas graças a Deus, Deus está abençoando ele aí, né? Está abençoando nós aqui Por estar Por nos dar essa oportunidade E ajudar ele Tudo bem, galera? Você que não é inscrito no canal do Luberado 0011 No Motogaz N O link está na descrição O terceiro link Da descrição Edição Editor Em três Em dois Em um Joga o megaclipe E a velocidade máxima Espera a gente Em dois Em dois Em dois Cri, 2 Em dois Em dois Em dois Em dois Em dois Em dois They know we'll burn down tonight Coming just like the sunrise You know that we're gonna light it up Tonight, we're gonna light it up Tonight, we're gonna light it up Just like the sunrise, we're gonna light it up Tonight, we're gonna light it up We're gonna light it up Just like a spark that's breaking out Can't make a start, can't turn back now We know that there's no room for doubt No, we can turn back now I see danger in your eyes They know we'll burn down tonight Only just like the sunrise You know that we're gonna light it up Tonight, we're gonna light it up Tonight, we're gonna light it up Just like the fire We're gonna light it up You can see the light it up Let's see the light it up pra vocês, o clipe aí tá da hora galera, sozinho bom, ajuda a secar né, e tá muito bom esse sol, então rapaziada, damos paulo nesse vídeo, quando estiver aqui nesse lado aqui ó, eu volto aí com vocês já já, tá bom, em 3, em 2, em 1, já já ó, aí galera, quem tá agora ajudando aí ó, nessa obra aí, iluminado 0011 né Luciano? ô, vamos embora aí, já mostrei, já mostrei aqui, que eu pintei aqui sozinho, que o João não me ajudou, aqui ó, fui até o final lá ó, tá vendo, bem lá no finalzinho lá ó, fui até ali, pintei essa parede também ó, agora nós tá pintando de vermelho, deixar tudo bonitinho aí, e a piscininha tá ali ó, tá bom, deixar a piscininha bonitinha aí pra quando ter festa, ter visita, tá bonitinha né João, é a piscina né, agora só falta aspirar a piscina, tirei toda a sujeira, toda a sujeira, não, tá uns 30% né João, uns 30% de sujeira, mas, quando nós estiver aqui ó, nessa parte daqui, eu volto com vocês já rapaziada, e galera, ó como tá ficando aqui ó, já tô pintando aquela parte aqui, Luciano já tá quase, acabando aqui a parte dele aqui, tô acabando minha parte ali ó, e eu vou pedir pro editor jogar mais uma câmera rápida aí, entendeu, velocidade rápida, e fora, entendeu editor, joga a velocidade rápida aí, rapidão E aí 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 Tá ficando bom aqui Ficando bonitão Mas já já o João vai jogar os cantos E tá caindo o celular Mas já já fica pronto Bora agora Fazer o acabamento Dessa Paredinha Aqui né Tá difícil Falou galera Já já nós voltamos De novo, muito trabalho Aí galera, falei pra vocês Como não tiver nessa parte Eu voltaria com vocês Cadê a minha mão Nossa, as duas Mas agora Eu passei a primeira mão aqui Agora o Luciano tá passando a segunda É o acabamento agora Agora eu tô passando aqui Nessa paredinha aqui E nós vai agora pra lá Eu acho que hoje Nós já até o final do Luciano Isso aí cai Vai embora Vai embora Mas tá ficando bom rapaziada Aí Aham Fica animado Aí ó Sim, tá ficando bonito Entendeu? Meu rosto Ele vai na frente Eu vou só dando o rabavete atrás Só Dando o pé pra ficar fechado Mostra lá pra ele Vai ficar nessa linha Tá aí meu João Vai fechar também Lá no hospital Meu João Vai fechar essas massas aqui Tinha buracos Vai fechar tudinho Né João Meu João Dá uma glória Quê? Olha pra câmera aqui ó Vai cair não Não vai cair não Dá glória Eita goia Rapaziada Já já nós voltamos com vocês aí ó Tá ficando frio aqui Esfriando hein Que aqui é mata Meu Deus Tá gelado né João? Tá frio hein Ô sol Volta Volta Por favor A lua aqui ó Já já eu volto Então galera É Já estamos Na No meio Nem no meio da parede Nossa Mas nós tá quase acabando Essa parede aqui Eu creio que hoje Essa parede aqui Nós já acabamos com ela Né João? Mostra aí Mostra aí Tá bonitinho ó Vou pegar daqui Do começo aqui ó Ó Quase caiu Quase caiu Mas galera Nós já Fez tudo isso aqui ó Agora o Luciano Tá fazendo lá ó Um acabamento Já fiz até o final aqui ó É Eu fiz o final O primeiro ali Agora o Luciano Vai passar a chingada mão Dá pra ver Que tá ficando bem forte O jeito que né Onde tá aqui Onde o rolo não entra Só pincel pode entrar Mas tá ficando muito bom Mas Luciano Eu acho que vai ficar Pronto hoje hein Ô Já já Acabando aí galera Já tá quase ficando escuro também ó A lua já tá aparecendo aí ó Nossa meu Essa parede aqui Eu faço de 15 minutinhos Eu acho Será? Isso o acabamento é É isso aí galera Dá um trabalho O acabamento meu O acabamento aqui é o pior Ele vai dando a mão Pra cobrir o preto Você né E eu vou vindo atrás Pra fazer o acabamento É e ó Sacou na minha mão Ó a cor do meu braço aqui ó Ó como meu braço tá todo Pintado Ó Sim Pra vender né João Deixar bonitinho aí Já já Vai pintar lá Não sei quando Mas tá bonitinho Galera Vou botar uma câmera rápida aí Nós pintando aqui rapidinho Já já nós voltando aí Só tá aí editor A parte rápida agora Só vou tirar essas partes Fez aqui ó Que o Samu já vai vir aí Dando jeito Ó aqui aí Certo Pintado Luz 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 Nós Vamos Vamos And go home I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify the strength of mine My weakness comes and goes 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 Guys, I'm going to go 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 My weakness comes and goes I'm going to go 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 I'll change the aluminum I'll help us Also, we're going to go Let's go Let's go aí ó acendeu agora tá pegando tudo aí ó mas agora é pelo agora fando bom já já nós terminei e nós tá continuando ficando mais rosa ainda rosa sabe isso aí que sai no banho sai no banho já tinta só na água rádio difícil hein mas galera bora para o vídeo mais uma vez aí sim sim com certeza foi rápido hoje em é bora e tá esfriando tá frio hein meu vamos embora mostrei o João já tá coisando lá passando o pincel onde o rolo não entra amanhã vou fazer essa parede aqui ó e eu não sei qual parede vai fazer depois né mas vamos embora aí galera rapaziada voltando graças a Deus até que enfim parou agora acabou minha mão doendo tô nem sentindo a mão direita mas a mão esquerda tô sentindo rapaziada olha aqui meu braço como ficou todo manchado deixa eu ver aqui na luz que é melhor todo manchado minha mão aqui como ficou só no banho agora pra sair daqui olha isso aqui rapaziada meu deus do céu mas acabamos graças a Deus né Luciano meu Deus essa mão tá doendo Luciano nossa até meu pé tá doendo aqui rapaziada tá frio hein e já passei é amanhã tem mais não tem esse lado aqui esse lado aqui amanhã tem mais tem mais tudo isso aqui ó vai vai pintar deixar bonitinho aqui o sítio né e eu já passei a a primeira mão aqui ajuda o Luciano a passar a segunda mão e acabando aqui não é Luciano agora só descanso só descanso ai sim é rapaziada agora só descansar tomar um banho agora tomar uma ducha tá bom amanhã eu gosto que eu gosto de vocês velho eu gosto ali no fundo vocês como ficou bonito meu cabelo cheio de tinta galera olha isso aqui um monte de pedra aqui ó vou mostrar a paredinha aqui pra vocês do começo ó como ficou ficou legal hein ó ó a gente vai deixar a cabeça no fio ali ficou legal né João ó tudo tudo né João tudo vermelho amanhã nós vai fazer ali ó a piscina ó é mesmo amanhã nós vai fazer esse lado que também Luciano esse lado aqui e é rápido né João aqui é meia hora 40 minutos retocar também deixar bonitinho né rapaziada também vai no canal do Lu Benado se inscreve lá galera você que não é inscrito no canal se inscreva aí para a busca do 60 inscritos não é inscrito e o link do canal do Lu Benado e uma toca a gente tá na descrição do vídeo então galera esse é o vídeo que você gostou de gostar valeu falou e fui